Depois de seis anos, ou quase sete anos, ela falar de mim, não sei, contabelo só disse, olha, mas ô rapaz, vamos lá também, nós também nos separamos, vocês vão se ver, né? Vocês vão se separar das mulheres, né? Sim, nós também nos separamos, o rapaz agora, o rapaz tem uma boa vida, o rapaz agora, o rapaz sou eu, não é? Contabelo referendo, com a mais velha, com a mais velha, com a mais velha, o rapaz tem uma boa vida, agora já está em uma outra relação, o rapaz tem o seu trabalho, tem alguns trabalhadores, vamos lá parar com isso, olha, tu não queres perceber, chamou Contabelo todos os nomes, ofendeu o senhor de todas as maneiras. Pelo simples fato de ofender? Só pelo simples fato de Contabelo dizer, são muitos anos, estou sempre com esse ódio, essa obsessão pelo rapaz, esquece, tira-lhe do caminho, nós vamos ver as nossas vidas. Oi, e o Contabelo, o Contabelo, que depois foi contado as shows, contou o Mavi também, não é? E aí disse, pô, vai lá, o Contabelo só disse, não, vamos lá deixar o rapaz, olha, chamou todos os nomes, não parou por aí. Contabelo, esse Contabelo, o Nelo deu uma oportunidade de procurar saber se ele queria falar, ele não aceitou falar. Contabelo, o Contabelo. Contabelo, ou havia a possibilidade de se falar com ele, ele não aceitou. Mas você ligava mesmo, é para o Mano Rosário, essa entrevista não é assim, você até se calhar naquela altura, podias me convencer, dizer, é para o Mano, tira esse mambo do ar, porque as coisas não estão, é para o que se disse, aí é muita mentira. Você tinha que fazer isso, porque se você tivesse já problemas comigo antecipadamente, ainda entendia, se é pá, não me toco aquele maquinha aí. Vamos lá parar com isso, pô, olha, tu não queres perceber, chamou o Contabelo todos os nomes, pô, ofendeu o senhor de todas as maneiras. Pelo simples fato de te ofender? Só pelo simples fato de o Contabelo dizer, são muitos anos, estou sempre com esse ódio, essa, essa, essa... Essa obsessão, essa obsessão pelo rapaz, esquece, tira-lo do caminho, pô, nós vamos viver as nossas vidas. Olha o Contabelo, o Contabelo, que depois foi contado as suas, contava a mim também, não é? E aí disse, pô, vai lá, o Contabelo só disse, não, vamos lá deixar o rapaz, olha, chamou todos os nomes, não parou por aí. E aí disse, pô, vai lá, o Contabelo só disse, não, vamos lá deixar o rapaz, olha, chamou todos os nomes, não parou por aí. Depois fez o primeiro áudio, antes de fazerem os meus áudios, fizeram para o Contabelo. E, mas a voz, tu observares o áudio, a voz, a pessoa, só para tu perceber, são pessoas que nem pensam como devem ser, usaram a mesma mulher e a comunidade devia se concentrar, identificar, sim, deviam procurar identificar a voz. A voz feminina falar de ti também. Exato, também, a comunidade devia estar concentrada, identificar a voz dessa pessoa. Nesse caso da senhora. Da senhora, que oferece para fazer esse tipo, cometer esse tipo de acto, esse tipo de comportamento, olha só mesmo. Usaram, fizeram para o Contabelo, defamaram o Contabelo de todas as formas. E depois o senhor, o Áudio, demorou por aí, invadiu o espaço familiar do Contabelo. E a Anel Fox, é assim, o problema do Belo não tem nada a ver contigo, não mistura. Isso só está a mostrar que você é um puro diabólico mesmo, é mesmo do diabo. E a Anel Fox, o Belo defia dinheiro de uma senhora, aí nos trecemos e tal, paus, já. E mesmo essa própria senhora, já é falecida, morreu em outubro do ano passado, 2021. E a Anel Fox, quando esta senhora, que já faleceu o ano passado, já, deu conta que o Belo não está a pagar o dinheiro dela, o Belo devia estar nessa senhora. Então, ela faz o contato das pessoas mais próximas do Belo, para ver se o Belo paga-lhe o seu dinheiro que devia. Então, Anel Fox, foi aí que quando as amigas dessa senhora, já, deram conta, supostamente a senhora deve informar nas amigas. Então, as amigas fizeram um áudio contra o Belo, para ver se o Belo se repusesse e devia pagar o dinheiro. Nada mais não tem nada a ver contigo. Olha, é só para te dizer uma coisa. Essa senhora até deixou seus filhos, três filhos e mais uma neta, já. Entretanto, Anel Fox, esta senhora mesmo que o Belo devia o seu dinheiro, já, a senhora acabou por falecer em 2021. A senhora faleceu em 2021, em outubro. Então, até agora o Belo, esse tal contabelo que você lhe chama, não pagou o dinheiro. Então, é só para tu veres. Esse problema do Belo, contigo, contigo, você não tem que misturar. Você está me misturar uma coisa que não tem nada a ver. Já, já, o problema do Belo com a senhora, o Belo devia mesmo pagar o dinheiro da senhora. Já, tem que pagar. Então, mas você já, como é um fofoqueiro, é um diabólico. Você já está juntando todo o problema, mas por que você faz isso? Olha, esse problema não tem nada a ver contigo. Já, você é um grande bandido. Você está a trazer o teu problema com o problema do Belo. Você mesmo já nunca gostou mais do Belo. Ele chama mais de gay e outras coisas. Então, você agora aqui está a se aproveitar e meter o teu problema e o problema do Belo. Não faz isso. Isso não tem nada a ver contigo mesmo. Por isso é que você, na tua entrevista, você não está a trazer as vozes que estão nesses tais áudios. Traz essas vozes. Você está a ver, o Nelly Fox, tem que trazer essas vozes e meter, provar nessas tais comunidades que você fala nas comunidades angolanas. Olha aqui, as vozes são essas que estão me falando. Eu duvido. Você não tem uma voz para trazer essas vozes aí, nesses áudios. Traz essas vozes aqui. Esse problema que você está aí a falar, que são vozes idênticas nesses áudios. Então, Nelly Fox, se é mesmo real, por que você não traz os áudios para a gente ver mesmo se as vozes são iguais? Tudo que se foi feito aí nesses áudios foi em tempos diferentes. Esse problema que você agora trouxe aí não tem nada a ver com o problema do Belo. O Belo é diferente. Ele não pagou o dinheiro. Epá, ele fizeram um áudio. Agora você está a trazer aqui, acumular um problema que não tem nada a ver com o teu. Epá, Nelly Fox, é assim, você é muito caluniador. Mas a ver, nesse momento, de toda essa história camuflada que você está aí a dar no Rosário Fund, isso significa que você, quer dizer, quer mesmo que o povo angolano pense que você é bom. Mas a ver, você é muito bom, mas você não é nada bom. Tu não és bom, Nelly Fox.